Oi pessoal da MCV, estou aqui participando da campanha Eu Curso a MCV, quero dizer que eu gosto muito da programação, eu sempre vou ter programação, tenho experiência, gosto de estudar sonhos, estou aprendendo muito, adoro as canções, jogadores, pessoas, elas estudam, acompanham as redes sociais e estou muito feliz de estar participando da campanha Eu Curso a MCV.